Como é que é meu brother and sister? Você tem andado desalentado com a vida? Tá a bater forte essa crise? Mas agora tem solução, Dredd Porque Gervais sabe sempre onde tu vais E este carnaval, Dredd, você vai ter que curtir Tropico carnaval, fica junto a forma almada Duas pistas de um gandação Pode trazer a dama que crocodilo fica lá fora Vai bater rango, vai bater fango, vai bater drama no baixo Vai bater top step, 3 step, 4 step Vai bater o step pelo que você quiser